Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, mais um vídeo com o mito Pierre 555 de ABC, obviamente, contra o NSG David Hernandez. É um ABC contra um. O Pierre ganhou no dado. E é muito fantástico, cara, como o Pierre consegue levar o ABC tão longe, né, cara? É insano. Para as mãos iniciais, a gente tem uma mão muito redundante da parte de um tribrigade pilotado pelo David. E uma mão ok. Se não fosse esse driver, né, infelizmente, que você é obrigado a rodar no deck, porque ele é muito bom. Se não fosse esse driver, seria uma mão ok, uma mão justa. Veiler de novo, né, essa semana a gente tá vendo muita Veiler, cara. Muita, muita Veiler mesmo. Definitivamente é uma das send traps que se popularizou bastante aí pra vocês. O que é esquisito, porque ela é... Assim, ela não é horrível contra a Drytron. Ela tem spots bons, principalmente com a chegada do Exceed e com a chegada da Diviner. Mas não é suficiente. Ele vai pro abraço. Ele escolheu equipar da mão. Espera um pouquinho. Aí, pausa pra espirrar. E provavelmente isso aqui diz que ele só tá rodando um, né. O que eu concordo plenamente. Porque esse bicho é horroroso de comprar. Fui direto pra masca. Como o Neon Carrier faz falta. Não é mesmo, meus amigos. Como o Neon Carrier faz falta. Que tristeza no meu coração. E nessa situação aqui, o Galaxy Soldier só vai virar food pro ABC, né. E eu tenho que admitir, o ABC é uma ótima interação contra o Team Brigade, né, cara. Pierre não é garoto. Pierre não é garoto. Ele não vai levar esse gama. Definitivamente. Ele não é garoto. E vamos de Rescue Cat. O bom é ser uma mão bem redundante, mas você comprou Keraz, né. Então qualquer mão com muito nome de bicho e Keraz é sempre bom. Keraz, Keraz, Keraz. É, ele ia levar... Ele ia levar... Como que é o nome? Ou ele levava unicórnio. Ou ele levava aquela goddess maluca que o ABC usa muito bem aquela carta. Não tinha muito o que ele fazer. Cara, esse é o problema de decks como o Tribal Gage, né, cara. Você sabe exatamente o que você tá enfrentando. Assim, não só o Tribal Gage, né, cara. Qualquer deck mais antigo, mais manjado, assim. Por isso que o fator, o combo, ele é tão assustador, né, cara. O mamão de Drytron, você pode saber o que o bicho de Drytron faz. Mas você nunca vai fazer na exata mesma sequência. E principalmente, cara, eu falo por mim, porque eu pilotando o Drytron eu percebo. Você ativar certas cartas demonstra algumas coisas pro seu oponente. Então, decks de combo, eles são mais difíceis de lidar justamente por isso. Porque eles são mais imprevisíveis, né, cara. O Tribal Gage, você sabe exatamente o que ele vai fazer. O ABC, você sabe exatamente o que ele vai fazer. Ou ele vai dar campo, ou ele vai dar isso aqui, equipando alguma coisa com isso aqui. E essas, é as únicas camadas de play que ele tem. Ele não tem um special a mais, um corpo que entra a mais na mesa. Não tem. O Tribal Gage, da mesma forma. Ele vai dar fractal, enviando kit, enviando nerval, dando normal, tentando fazer o link. Não foi isso, ele vai tentar fazer de novo com o Keras. Tá ligado? E no máximo, se a mão dele veio com muitos nomes em você, só lá. Se ela não conseguiu se livrar dos corpos na mesa, você deu Imperma e Vader. Aí ele linca numa ferrigite e traz da mão. O que é um cenário muito, muito esquisito. E muito, é... Específico. Certo? Mas, é... Eu só usei essa parte do vídeo pra mostrar pra vocês, né. O Drytron já é um pouco diferente. Por exemplo, o Dragon Link já é mais diferente. Você... Você não sabe com exatidão. E ele comprou o Driver, cara. Nossa, por isso que eu odeio o Gama. Eu adoro o Gama e odeio ele ao mesmo tempo. Nossa, que mão, hein, meus amigos. Ele tinha as exatas proteções de Hand Trap que ele leva aqui, sabe. Que a única interação que elas não protegem, o amigo comprou. E aqui você dá uma, duas, três, quatro, cinco com a polusa. Oh, pera. Uma, duas, três. Não, pera. Uma, duas, três, quatro. Isso aqui dá quatro. Ai, complica. Porque aí ele vai ver Trap de qualquer forma. O bom é... O bom é que a menina embaralha o amigo no deck, né. E na verdade, não. Eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Você comprar o Driver não foi tão ruim. Porque significa que você não baniu ele com a Desires. E ele deu a própria Desires banindo... Ele baniu 3B. Eu já perdi jogo assim de MC, mano. Caraca, que pânico, velho. Cara, por isso. O MC é um deck que ele pode usar Desires. Mas, ao mesmo tempo, não pode, tá ligado? Ai, que hilário, cara. Que dó do Peer, mano. Nossa, Peer, eu te entendo. Eu já perdi um jogo em torneio, assim. O Psycho Reader é interessantíssimo nesse matchup. É interessantíssimo. Interessantíssimo. Ele vai dar três. E ele vai ver um Signet Universe. Ele vai pegar um Meister. Vai equipar o Driver. Se ele tivesse... Se você estivesse em Carrier, esse Psycho Reader talvez não fosse o suficiente. Talvez. Se você estivesse em Carrier, seria muito mais fácil jogar em volta disso aqui. Porque você daria exatas... Uma, duas, três. Aí, quatro, cinco seriam seus Galaxy Soldiers. Pra descer o Infinity. Aí você teria que descer Nibiru antes. E você terminaria na BC de qualquer forma. O Neon Carrier, ele é muito bom no ABC, cara. É uma pena ele ter sido banido aí. Por conta do... Do Drytron. Que, inclusive, ele é muito bom no próprio Drytron. Union Carrier, né? Mas, é, não tá de tudo perdido. A mão do amigo aqui também veio bem torta. É, isso aqui é muito esquisito. Eu, talvez, eu não deixaria esse Nibiru... Esse Nibiru junto com o... Junto com o Light Storm. Justamente por conta disso aqui, né, cara? Isso aqui é bem ruim. Mas, aí, a gente sabe o que vai acontecer, né? Ele vai comprar um Nerval, uma Kit e vai ganhar esse jogo. Ou não. Cara, comprar Driver Cadizares duas vezes seguidas deve doer o coração, cara. Deve doer demais o coração. E, agora, o Pierre vai sambar. Exatamente, exatamente. Era a próxima draw. Era a próxima draw, era a próxima draw. Mas, só que é aquele negócio, né? Ele ia dar isso aqui, ia levar esse... Esse Meister, ia dar isso aqui, ia levar a Veily. Realmente. Ou o próprio ABC, né? O próprio ABC. Ele não gastou mascarena também, então, provavelmente, ele ia fazer mascarena. Então, é esquisitíssimo. E, o que eu falei? Essa Lightstorm que você inibiu aqui foi esquisito. Porque, só o Psycho Reader já impedia você de levar o Dragon Buster, né? Então, e você tinha duas, né? Você podia escolher destruir embaixo ou em cima. Mesmo se o cara terminasse, tipo, um corpo com mascarena na mesa. Você ainda podia escolher destruir em cima. Se isso aqui fosse outra carta, talvez fosse melhor. Mas, enfim, o jogo foi bem mais rápido do que eu imaginei que fosse ser, na verdade. Enfim, eu acho que vocês... Espero que vocês tenham gostado. O ABC é um deck que eu amo do meu coração. Trib Brigade também é muito interessante de se analisar. E, cara, é... Enfim, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou desse matchup. Se você concorda comigo sobre o que eu falei sobre os decks de combo. Eu acho que é muito isso, cara. Eu acho que é muito isso, cara. Os mid-range, eles são muito consistentes no que eles fazem, mas eles são muito fáceis de ler. Por isso que jogadores muito bons, eles pegam, tipo, um Jesse Cotton da vida, eles pegam um combo e vão fundo no combo e jogam... Sabe? E surgem umas aberrações aí pra vocês, como surgiu, por exemplo, o Thunder Dragon Combo. Que aquilo ali era um deck completamente imprevisível. Você não tinha uma jogada linear, sabe? Esses decks de combo maluco, que você compra cinco cartas e fala... Vou improvisar. Eles são muito bons, cara. Justamente por isso. Se você é um jogador que tem muito domínio de deck de combo e technical play em deck de combo. Você sabe que recurso gastar antes do outro, entendeu? E você domina, pilota muito bem esse tipo de deck. Ele é muito melhor que mid-range, cara. E é um bagulho que eu tô percebendo jogando com o meu Drytron. Vou usar esse finalzinho de vídeo aqui pra compartilhar isso com vocês. Conforme você vai conhecendo mais os mid-ranges e você vai dominando o seu deck melhor e o deck do oponente, fica muito... Cara, o meu Drytron tá insano, cara. O pessoal, assim, eu não sei. Provavelmente eles não vão ver esse vídeo, meus amigos. Então eu posso comentar esse desabafo aqui com vocês. Cara, eles estão até ficando meio chateados comigo, cara. Porque você vai dominando melhor o seu deck, vai tendo um technical playzinho melhor. E você vai conhecendo melhor o mid-range nesse aspecto que eu falei pra vocês. De entender as camadas de jogada e saber exatamente aonde dá interação. É muito forte, cara. Chega a ser chato. Porque o combo ele amassa naturalmente o mid-range dessa forma, entendeu? O mid-range ele vai ali comprar as techzinhas dele. E se você souber jogar em volta e jogar por cima dessas techzinhas bem também. Cara, acabou. Não tem jogo. E é o que meio que tá acontecendo com o meu Drytron. Que eu vou ter no vídeo do Minha Jornada. Inclusive, espero que vocês estejam tão rapados pra esse vídeo quanto eu. Porque ele tá ficando muito legal, cara. Eu tô botando muito esforço. Tá ficando muito da hora. Mas enfim, obrigado por me escutar até aqui. Se você me escutou até aqui, mano, você é brother do coração, velho. Você não é inscrito, não. Você é amigo. Você é brother. Você é brother, meu amigo. Certo? Valeu. Salve... Não, salve. Eu ia começar o vídeo de novo, né? Tô muito bem, enfim. Deus abençoe, rapaziada. Se cuidem. GRIOMIO PASANDO GRIOMIO PASANDO